Olá queridos, a paz do Rei Jesus, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre se prepare para o sucesso que Deus tem pra tua vida. Em Êxodo 20, 17, olha o que está escrito. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Aqui na palavra do Senhor é um clássico sobre olho gordo. Aquelas pessoas que cobiçam aquilo que não lhes pertence. É a clássica inveja, estou falando muito sobre inveja ultimamente, né gente? Porque é um assunto mega necessário para esses dias. Na palavra do Senhor em Jó 5, 2, 9, olha o que está escrito. O ressentimento mata o insensato e a inveja destrói o tolo. Na palavra do Senhor também diz que quando Jesus começou o seu ministério à terra, ele começou aos seus 30 anos de idade, inclusive eu vou fazer 30 anos daqui a alguns dias, é uma data super profética. E na Bíblia diz que antes disso, Jesus era conhecido apenas como o carpinteiro, o filho de José. E todo mundo conhecia Jesus como o carpinteiro, não como um profeta, não como o Messias, não como o salvador do mundo, não como o filho de Deus. E na Bíblia diz que de repente, Jesus começou a se manifestar. E os milagres começaram a acontecer e muitas pessoas não gostaram. E começaram a falar, ué, mas ele não é o carpinteiro? Não é o filho de José? Por que ele está dando de profeta agora? Por que ele está falando que ele é o Messias, o filho do Deus vivo? Quem que ele pensa que ele é? Jesus, conhece o Jesus. Ele fazia a mesa para a minha avó, Jesus ia consertar a porta da casa do meu primo, já vi Jesus já, conhece o Jesus, aquele homem quieto, que ficava trabalhando com o pai dele, levantava cedo de manhã e passava com o pai dele, o José, Jesus, é, Jesus. Aquele homem simples lá, está dando de profeta agora? Está colocando a mão nas pessoas, está curando? Oxe, está se achando, né? Quem que ele pensa que ele é? Alguém baixa a bola de Jesus? Acho que Jesus está enlouquecendo, né? O que que deu em Jesus? Muitas pessoas vão ficar de boa quando você estiver de boa. Quando você estiver vivendo a sua vidinha ali simples, na humildade, escondidinho, sem se destacar, no anonimato, aí tu não incomoda ninguém. Vive tua vida, vivendo um dia de cada vez, sendo só mais um na multidão. De repente, quando você começa a se destacar, aí você começa a crescer, começa a brilhar, começa a apontar, começa a chamar atenção, as pessoas começam a anotar e muitos não gostam não, viu? Muitos começam a olhar o teu sucesso e ficam com raiva. Sabe por quê? Tem uma frase que é clássica que diz assim, sabe por que as pessoas que convivem com você, que te conhecem assim, ó, há anos, não se alegram quando você vence na vida? Porque elas estão no mesmo lugar que você saiu, e elas ficaram, e você evoluiu, você cresceu, você venceu, mas elas continuam lá. Então, por isso que na palavra do Senhor diz, que o profeta não tem honra na sua cidade, no teu país, Arabá, Labaxúre, na tua nação, Jesus passou por isso. Eu, graças a Deus, eu sou muito honrada pela minha família, pra glória de Deus. Sou desonrada entre os crentes, né? Entre algumas igrejas aí. Mas eu não tô nem aí. O que importa pra mim é o que Deus pensa ao meu respeito. Isso me basta. Eu conheço a minha história, Deus conhece a minha história, e acabou. Não preciso da opinião de ninguém. E eu não preciso da satisfação pra ninguém da minha vida. Eu me importo com o que Deus pensa, apenas. E você deve fazer o mesmo. Se Deus decidiu te levantar, evoluir, te prosperar, os incomodados que se mudem, você vai viver tua vida, você vai viver a promessa. E se nem Jesus agradou a todos, quando ele começou a se destacar, muitos começaram a ficar incomodados. Ué, não é o carpinteiro? Por que ele tá dando de profeta agora? Por que ele tá dando de salvador agora? Em vez das pessoas se alegrarem, caramba, Jesus! Jesus, ele é na casa da minha avó! Que legal! Ele é o salvador, meu Deus! Eu nunca desconfiei. Nossa, Jesus é um cara tão legal, ele é tão bonzinho. Eu conheço Jesus. Nossa, ele é muito caridoso, ele é muito amável. Nossa, Jesus já me deu uns conselhos tão legais. Tô muito feliz por ele ser o Messias. Tô muito feliz por ser ele o salvador, porque eu sei que ele é uma boa pessoa, eu convivo com ele. Tô muito feliz por isso. Mas na Bíblia diz que isso não aconteceu. Que a maioria das pessoas não gostaram de Jesus estar começando a se destacar, começar a brilhar. Isso acontece com muitos. Na Bíblia diz também que José do Egito começou a contar os sonhos dele para os irmãos começou a contar as promessas e ele era o único entre os irmãos que tinha uma túnica colorida. E os irmãos de José tinham inveja de José. E na Bíblia diz que eles tentaram matar José, jogando ele num poço. Ele só recebeu o livramento de morte porque Deus não permitiu a morte de José, porque ele tinha um plano na vida de José e ninguém ia deter Deus. Mas José tinha sido escolhido para crescer, para brilhar, para ser grande, para se destacar. E os irmãos de José, ao invés de se alegrar em nós, nosso irmão então vai ser um grande homem. O nosso irmão então é o escolhido de Deus. Deus tem uma obra muito grande para fazer na vida de José. Então vamos ajudar José? Vamos cuidar bem de José? Porque quando ele for grande, ele vai cuidar de nós? Não, mas é inveja. Fala mais alto. É difícil aceitar que Deus escolheu alguém, né? E não foi você o escolhido. É difícil aceitar que Deus escolheu o outro para crescer, para exaltar, para uma grande obra, mas não escolheu você para fazer o mesmo. Ele pode ter te escolhido para outro propósito. E tu está cobiçando a promessa, tu está cobiçando o chamado. Deus tem outra coisa para você, mas você não quer o que Deus tem para você. Você quer o que Deus tem para outra pessoa. A pessoa que você não gosta, a pessoa que você inveja. E os invejosos sempre tentam destruir as suas vítimas e isso nunca vai mudar. E eu posso te dizer que é nessa hora que Deus arranca a máscara. Não é só na hora da derrota. Muita gente fala assim, ai, na hora da tristeza você vai descobrir quem são os teus amigos. Vou te dizer algo, você vai descobrir quem são os seus amigos na hora da tua vitória. Porque quem é teu amigo vai se alegrar na tua vitória, mas quem não gosta de você não vai suportar a tua vitória e a máscara vai cair porque os demônios vão se manifestar. Na Bíblia diz que havia um homem que sua filha tinha morrido. E na Bíblia diz que um velório começou. E muitos amigos desse homem foram no velório dar os pêsames. Choravam pela morte da menina. E de repente esse homem inconformado foi atrás de Jesus. E esse homem disse, Jesus, por favor, me ajuda. Minha filha está morrendo. E na Bíblia diz que quando Jesus voltava junto com esse homem para ver a filha dele, alguns amigos já vieram desanimá-lo dizendo, não adianta mais, ela já morreu. Mesmo assim, Jesus disse para aquele homem, confie em mim, vamos continuar. E aquele homem confiou. Chegando na casa, estava ali o velório, filha do homem deitada na cama, já morta. E todas as pessoas ali chorando, com a cara de triste, balançando as suas cabeças, eu só sinto muito, meus pêsames, eu sinto muito. E Jesus simplesmente disse, ela não está morta, ela dorme. E nessa hora, todo mundo começou a rir. Ué, cadê a tristeza das pessoas? Quando Jesus trouxe uma boa notícia dizendo, ela não está morta, ela vive, ela está dormindo. Por que todo mundo começou a rir? Por que todo mundo começou a zombar da dor daquele pai? Começaram a zombar de uma promessa de vida. E ali naquele momento, os que choravam, começaram a zombar. E na Bíblia diz que Jesus disse, está ali, está cum. E aquela menina se levantou. E calou a boca de todo mundo que estava ali presente. Todos ficaram envergonhados para a glória de Deus. E você acha que eles gostaram do que eles viram? De Jesus ter ressuscitado uma menina? Se eles realmente estivessem preocupados com a dor do pai, eles jamais teriam zombado. Eles jamais teriam dado risada quando Jesus deu ali uma promessa de vida. Eles deveriam ter se alegrado. Glória a Deus! Ele é Jesus! Ele faz muito milagre! Ele é conhecido! Ele é famoso aqui na Galileia! Glória a Deus! A sua filha vai voltar a viver! As máscaras caíram diante daquele pai que recebeu uma vitória. E muitos zombaram da vitória dele. Muitos não acreditaram na vitória dele. Muitos se conformaram, fingiram tristeza para aquele homem. Mas quando a vitória, a promessa de alegria e de vida veio, as máscaras caíram. Porque aquele homem estava prestes a receber uma vitória. Tenha certeza de uma coisa. Muitos estão preparados para a sua derrota. Muitos não estão preparados para o seu sucesso. Você vai descobrir quem é teu amigo de verdade no teu sucesso, na tua vitória. Aqueles que são falsos não vão suportar te ver brilhar. A luz na tua vida vai ser tão forte. Tudo que está em trevas será revelado. É assim que Deus faz. Quando Deus toca, quando Deus ilumina, tudo que está em oculto é revelado. Máscaras caem. E Deus te mostra toda a verdade. Amém? Que seja uma palavra para a tua reflexão. Muitos estão preparados para a tua derrota. Pouquíssimos estão preparados para o teu sucesso. E sabe qual é a maior prova disso? Quando eu, Daniele, era drogada, alcoólatra, vivia na miséria, na rua, estava lá dentro daquele prostíbulo. Ninguém se importava comigo, né? Ninguém queria falar da minha vida. Não é interessante isso? Por que ninguém foi atrás de mim para me evangelizar? Por que ninguém foi atrás de mim para orar por mim quando eu estava na derrota? Ninguém estava nem aí, mas experimenta. Receber promessa. Experimenta vencer na vida para ver se você não começa a incomodar multidões de invejosos. Ninguém inveja pau podre, não. Ninguém inveja quem está na derrota, não. Só é invejado quem tem brilho, quem é vencedor, quem se destaca, quem tem potencial. Muita gente pode falar Dani, mas eu sou pobre e mesmo assim eu sofro com inveja. Tu tem brilho, tu tem Deus. Não estou falando de condição financeira, não. Estou falando de luz. A luz incomoda as trevas. Tu está incomodando? Se alegre. Tem luz na tua vida. Amém? E que esse vídeo edifique a tua fé em nome de Jesus. Beijos, a paz. Amo vocês. Que Deus os abençoe.